Uma cidade mística, cercada de lendas, esoterismo, mistério e um forte poder energético emanado de todo seu território rico em cristais de cortezito. Cavernas, cachoeiras cinematográficas, grutas subterrâneas que ligam o Brasil ao Peru, sem falar na intrigante estrada onde os carros andam sozinhos morro acima. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha... A lenda diz que o nome São Tomé das Letras se originou depois que um escravo chamado João Antão, ao empreender fuga, teria encontrado uma estátua de São Tomé ao lado de uma gruta cravejada de inscrições rupestres. Família, tudo isso teria ocorrido no final do século XVIII. E o mais impressionante é que tanto a estátua quanto as inscrições rupestres se encontram no mesmo local e bem preservadas. Legal, não? Localizada no sul de Minas, a 346 quilômetros da capital Belo Horizonte e apenas 45 quilômetros de Três Corações, terra natal do rei do futebol, o rei Pelé, que nos deixou recentemente. Então, fora a proximidade com a cidade do rei, São Tomé é muito popular por suas cachoeiras espalhadas por várias áreas verdes preservadas e cercadas de muitos mistérios. Dizem haver aparições de óbvines constantemente por lá, o que atrai ufólogos e visitantes um ano inteiro para a cidade. Ah, e segundo a lenda, além de ETs, existem também os doentes. Toma cachofa, carolho! Alguns pontos turísticos são de parada obrigatória para quem quer visitar a cidade. Temos a Gruta de São Tomé, responsável pela origem do nome do município, a Pedra da Bruxa que purifica a aura, eliminando energias negativas. A Gruta de Carimbado que sai lá em Machu Picchu, no Peru. Aliás, na década de 1990, a Rede Globo fez uma expedição nessa gruta, conseguindo entrar 15 quilômetros para dentro dela. Vale lembrar que a lenda diz que a gruta se estende por 4.861 quilômetros até atingir Machu Picchu, lá no Peru. Será verdade? Mas voltando, além dessa atração que hoje está proibida pelas autoridades, o Morro do Cruzeiro também é muito requisitado para quem gosta de avistar o pôr do sol ou o alvorecer da lua, bem como observar as bilhões de estrelas na noite. Ali, bem próximo do Cruzeiro, está o mais famoso ponto turístico de São Tomé, a Casa da Pirâmide ou Só Pirâmide, outro ponto de encontro com vistas para as montanhas de Minas e local preferido pela maioria para apreciar o pôr ou nascer do sol, a lua e as estrelas. Não esqueçamos da Toca do Leão, uma formação rochosa que possui uma vista incrível das montanhas e do horizonte mineiro. É o Grand Canyon de Minas. As cachoeiras são uma beleza natural à parte. São várias, porém as mais visitadas pelos turistas são as cachoeiras Véu da Noiva, Paraíso, Borboleta, Família. As cachoeiras de São Tomé dispensam comentários, olha isso. Não posso deixar de mencionar a famosíssima Ladeira do Amendoim, onde os automóveis sobem a elevação sem condutores. Puxa vida! Eu não entendi o que ele falou. O local é curioso. Existem outros no mundo, mas não tão próximos assim de nós. Enfim, São Tomé é incrível com sua arquitetura simples misturada a rochas, povo acolhedor e belezas naturais únicas, que fazem dela um lugar místico e encantador, procurado por todos que desejem sossego e harmonia com a natureza. E de fato, a cidade exerce uma influência positiva aos seus moradores e visitantes. E vocês, conheciam São Tomé das Letras? Deixe nos comentários abaixo. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!